Eu nem vivo você jogando, Angelo, desculpa, você não apareceu um segundo no meio, mas eu vou te dar a estiloso, vai A vingança está quase ao alcance de Nero, e isso foi a motivação necessária para que ele resistisse a uma série de armadilhas e foda-se porque não dá tempo de ler, e isso aí E ainda 15 de junho Ainda 15 de junho Esse vai ser um pouco demais para você Ele eliminou os demônios em seu caminho e finalmente conseguiu Foda-se Ae, vamos jogar com o cara que sabe, o cara que sabe o que ele está fazendo Que é o Dante, o Dante é maravilhoso, lindo, sensual 35 mil, isso, meu A deus, lady Ae, toca pro pai agora Ae, agora é pra valer Agora para valer aqui eu estou perdido Você já pode doar alguma coisa para sua forma assaiadinha aí Olha aí canalizando a força Aqui a outra enche sozinha depois Falou que ela está cheia de orb aqui então Apenas a diminuir quando mata? Eu vou fugir Corte de um orb branco Venha, venha inimigos Eu quero brincar Oba Vrum 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 Calma lá Calma lá que eu tenho que Meu amigo Cadê o cara top 1 com o Brasil jogando Cadê o cara top 1 com o Brasil jogando Cadê o pé na minha moto mano Vrum 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 Não vou morrer para eles É o pé Parou velho Você rapaz não faça isso Não me ataque pelas costas Você é um cavaleiro Você ap civ科 Vrum 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 Vocêcolar Morra, bafo me! Viva-se! 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 Parece que você só tinha sua assa com você! Tem outras coisas para jogar no caminho aí que já está comprada. Reboot pode ficar para depois. Opa! Hmm... Opa! USGUM MÁS Opa! Opa! Que nojo! Este lugar inteiro, é um nojo! Viva-se! Vamos! Ah lá, já recuperei velho! Olha, eu recuperei velho! Que nojo! Esse é o Devil May Crack mais da Orbe Dourado Mas acho que isso é porque eles tiraram os itens que enchem sua vida Que tinha nos outros Bayoneto eu tô pensando se eu vou jogar ainda porque eu não tenho legenda E eu não tô com saco pra ficar legendando o jogo Mas tá na lista de desejo lá, algum dia quem sabe eu pegue Vamos ver gente Vamos apelar para os poderes sardins. Oxe o bicho morreu, nem briguei com o bicho grande, nem briguei com ele. Oxe o bicho morreu, nem briguei com o bicho grande. Não sei se esse é o caminho... É aqui não, então calma aí. Aqui... Aqui... Aqui, aqui eu não vou. É, teoricamente o caminho é aqui para baixo, mas deixa eu dar uma checada aqui em cima, jogo medieval com operativa sobrevivência, hum, é, eu já caí. Foda-se, não vou subir. O que vem aí? Desardomenta vai, ô tio. Vamos matar a Rito Gomes de novo. E aí, meu amigo Flash está aqui. Vamos lá, Flash, vamos brincar. Eu adoro brigar com esse cara, porque eu me divirto pra caralho. Ai, calma aí, velho, calma aí, aqui os outros estão... Faz para o nosso X1 aqui, o Flash. Cuidado aí, gente, perigo, calma aí. Agora sim, em você, rapaz. E aí, cara. E aí, cara. Meu nome é Dante e eu sou o cara mais rápido de vida. Apareceu o Shalla, jogando de via na minha tela. Caraca velho, é muito orb branco o jogo que está me dando. Para que tanto velho? Você não! Ninguém gosta de você, morte! Vamos dançar, vamos dançar! Eita porra, calma aí morte! Vou cair, morte! Obrigado pela vida! A ironia é a morte me dar vida! Caralho Virgil! Você está onde? Na Estação Pinheiros aqui em São Paulo? Porra! Não é possível! Eu preciso! Você está onde nasceu? Vá! 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 Falcon Punch! Jornil Brava está sempre presente em qualquer jogo que tem pulo Ou seja, todos Não tem um jogo que não tem pulo Tira no Total War Total War não tem Jornil Brava Mano, olha isso cara Não é possível que o maluco... Eu cheguei no Deus do Inferno agora Achei que eu estava jogando no Minecraft, mas eu estou jogando no Deus do Inferno Cheguei no ultimo circuito do Inferno Que é gelo Meio abração da galera aqui Vá! 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 Tome a empalada, mortal Do Lodorno de Jolimbrau do Blu Kratos Você já não sabia Ué, o que foi Dante? Dante? Você tá fazendo show off o pessoal da live? O que é isso? Dante? É... Ok Uma vez encontrei o dublador do Jolimbrau na Comic Con vestido de Jolimbrau Eu tirei foto com ele, eu nunca tinha visto ele Aí ele tirou a foto comigo Aí ele falou Sabe que eu sou o dublador de Jolimbrau, né? Aí ele fez a voz lá do bagulho E eu fui confirmado, pois era ele mesmo Parece o vocalista do Rolling Stones Mano, eu não aguento mais descer, eu não aguento mais Já tô, tipo, no centro da terra Tem coisa pra me dar aqui, será? Devos for Dante Temos que comprar mais combo aqui Que tá faltando Saber que tá faltando combo Tá estranho Eu vou entrar nesse buraco agora com força Ai, meu amiguinho, Cerberus E aí, mano? King Cerberus, Guardião Liberto Você vai me entrar nessas portas E você vai passar? Você vai passar! Oh, fácil lá, cara Ei, eu me lembro de um buraco que só como você E aí, cara E aí, cara Você me assaltou Me assaltou Me assaltou Me assaltou E aí E aí E aí E aí Parece que seu mestre tem que te atrapalhar Com um pouco curto Vem, pequeno papo Eu vou te levar para uma camada Vem, vamos Vem Vem Você vai ficar com um arco E aí E aí Eu sou o rei do Cerberus E aí Eles foram fortes Mas nós Vamos fechar Na sua pele E Gnarr Na sua boneca E E aí 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 Parece que nós vamos precisar de um arco maior Vem Será que vai ser de prima esse aqui? Vamos ver, hein Tomara Tem que manter minha reputação, velho Uuuuuta Porra Calma, cara Que bicho de pujam bom nuclear, velho Vem cá, totó Já tomei Talde Calma Tá na hora do pau. Esse rap é um verdadeiro choque. Você está bem, papo? Meu amigo! Você não vai me ensinar o que você quer! Ah, isso é bom! Agora é fogo! Serial, não poderoso antes do meu caminho! Busca para restorante! Uh, vai! Perdão! 因 cockroês, não poderoso. Segurado... Isso Five Five Janeiro! Você não perde as lucas em frente do asssemrou com o terceiro jogo. Eu tenho visto esses movimentos antes. Você nunca me chamou de copos, não é? Eu tenho visto esses movimentos antes. 11. 12. O ISCOM E DAD E! 14. 15. 16. 19. 20. 21. Atleta. 21. 21. 23. Até doeu, já tento apertar tricks nessa batalha Nossa, mano E vamos de arma nossa, Cerberus de novo? Me dá Cerberus, me dá Cerberus, me dá Cerberus Eu adoro jogar de Cerberus Me dá Cerberus Me dá Cerberus, Cerberus Yes! Yes, carolho mano Eu não sabia que tinha Cerberus nesse jogo Oh, agora vai ter 3 elementos Cerberus? Adorei Melhor arma ai Vamos mais uma vez de buraco Que é só o que tem no jogo Deixa eu ligar, Cerberus, Cerberus Eu to morrendo aqui Caralho da desgraça Ai ai Oh yeah, voltamos ao normal né velho Voltamos ao normal aqui Eu ganho uma conquista chamada Destriamento Eu não sei porque, mas depois eu vejo